Com o personagem, uma ótima noite pra vocês! Hoje, dia 11 de setembro, funcionada a Lei de Defesa do Direito do Consumidor de 1990! E também hoje, né, infelizmente, fazem 15 anos aí do ataque terrorista que teve lá na cidade de Nova York, que derrubou as Torres Gêmeas em 2001, em 11 de setembro de 2001. Meus pés, minhas todas as vítimas e familiares, né, porque eu assisti, fiquem muito aterrorizados aquele dia. Então é isso aí, galera, a gente tá aqui com o personagem, com a nossa Tringal, e vamos falar aqui com... Ó, a gente vai ter que voltar pro Tempo Negro. Tá, cadê a porra da... aqui. Aê! Vai abrir o portal, ó. Deixa eu aumentar lá. Olha o portal lá, aê! Olha o portal, que bonitinho! Portal aberto! Ai, ai, ai! Vambora! Não! Não! Lord Illidan foi derrotado! Illidari! Vingue o mestre! Não! Vocês carregam a marca da corrupção! Então, o sangue demoníaco em vocês será sua prisão. Levem-nos para a Câmara. Lá eles ficarão com o traidor. Para sempre. Chegou a hora, Cordana. Prove sua lealdade. Ah, Nudorini, Tala. A legião quebrou o selo. Rápido, irmãs, defendam a Câmara. Lady Maiev, precisamos de você. Preciso fazer uma coisa antes. E lhe darei. Eu passei a vida toda como guardiã dos condenados. Por milhares de anos, o meu único consolo era saber que o mundo estava a salvo da sua laia. Mas eu faria qualquer coisa para salvar Azeroth. Até mesmo libertá-los. Você vai nos ajudar, caçador de demônios? Cara, que loucura! Que loucura, velho! Uau, eu não sabia dessa história. Muito doido, meu amigo. Muito doido. Nossa, mano. Deixa eu chegar aqui perto da mina aqui. Deixa eu desaproximar que está muito junto. Que loucura, meu. Os demônios tudo aqui, ó. Tudo ali, os demônios, cara. Tudo preso ali pela mulher, cara. Que doideira, meu. Deixa eu ficar aqui do lado dela aqui para fazer um negócio, hein? Vamos dançar aqui do lado dela, aqui. Maeve Conto Negro, cara. Meu Deus do céu, cara. Que show de bola. Cara, é muito a fuder. Legio, cara. Que história a fuder, meus amigos, meus amigas, minhas amigas, todos os amigos aqui do canal. Então é isso, meus amigos. Então ficamos por aqui. A gente começa essas aventuras no futuro, né? Porque a gente acabou percebendo que toda a história do Legio que a gente estava fazendo na aventura era no passado. A gente estava tentando ajudar o Ilidan e o Ilidan foi derrotado, né? Lá no Castelo Negro, né? Isso há muitos milhares de anos. Então a gente ficou congelado lá por milhares de anos. Então a gente está aqui dançando, sensualizando, do lado da Maeve Canto Negro. Então é isso aí, meus amigos. Muito obrigado. Muito obrigado por tudo. A gente continua aí com a gameplay. Provavelmente vocês terão aí uma mudança aí no estilo, no foco do canal. A partir de 17 de setembro, a gente vai ter aí uma nova apresentação do canal. Vou reduzir muito as gameplays do canal e vou focar em outras coisas porque eu quero o crescimento do canal. E com certeza vocês vão entender isso com o tempo. Então muito obrigado de verdade. Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe. com seus amigos, nos sigam nas redes sociais.